Mulher é presa nos Estados Unidos por ter atacado o marido com um pá de meia, suja. Garoto de 14 anos cria aplicativo e ganha 100 mil por mês. A americana cria polêmica a maquiar macaca. Isso e muito mais aqui no Que Que É Isso, gente. Mulher é presa nos Estados Unidos por ter atacado o marido com um pá de meia. Seu marido estava com chulé? O que eu tenho a dizer é isso, se ela foi presa, é para ela não rebolar meia suja de chulé nos olhos de ninguém. Lá tem justiça. Lá se uma pessoa pegar uma... Justiça para meia? Sim, porque se uma meia estiver suja de chulé e meter no nariz da pessoa, a pessoa não aguenta o fedor não, minha filha. É capaz de desmaiar muito tempo com as meias fedendo no nariz, entampando o nariz. Só pode ir presa uma mulher dessa. E está certo mesmo, que já abaixo ele aguentar todo dia a boca podre dela. Americana cria polêmica a maquiar macaca. Dizem que está arriscado dela levar um processo. Também é bem feito, lá não tem gente não para ela maquiar, vai maquiar, é a macaca. Tomara que ela ganhe um processo bem grande. É porque realmente estão pegando até os animais para fazer maquiar. Se lá não tiver gente para maquiar, leve Zuzu. Eu acho parecido com o Zuzu. Eu acho parecido com a Irene. É com o tu, olha. Aí aqui é a maquiada. Irene, você me compara, me compara eu com esse animal? Realmente é uma ofensa, né? Para macaca. Claro, mulher, porque a macaca é ela. Eu não sou macaca. Coitada da Paula. Macaca é animal. É assim da tua qualidade? Não, eu não sou dessa qualidade. Você não é animal não? Sou não. Por que eu sou? Eu sou ser humana. Eu sou animal humana. Ah, então se você é animal humana, o problema é que eu sou mulher humana. Não, você aí está fazendo negócio. Não, é Zuzu não. Não tem nada a ver comigo não. Olha aqui pessoal. Aqui nessa folha desse papel. Olha aí. É um animal. Um passo no papel perto do seu rosto. É uma macaca. Não, moleque. Deixa eu fazer a gravação certa. Verítimo. Ele é um cara que pegou uma macaca e maquiou ela daqui, olha. Linda que nem preste. Zuzu, mulher, faça alguma coisa que preste. Vai dizer como é que está o tempo ali hoje, homem? Pronto, mulher. Comigo mesmo. Olha, hoje é a provisão do tempo. Tem norte, sul, leste e oeste. Hoje está divulgando muito sol na área do nordeste. O sol está iluminando o mundo do Rio Grande do Norte, está o país nosso. Em Pernambuco está um tempo com o sol, com o sol divulgando. A mesma temperatura do nordeste. Olha pra aí. Que aqui vai chover forte. Em Pernambuco. Já em Teresina vai fazer neve. Prepara os casacos pessoal, que é muito frio. Muita frieza. É, macho. Mas diz que em Fortaleza está o sol fervendo, pegando fogo. Que não tem que aguentar 100 milhões de temperaturas, de grau. Garoto de 14 anos cria aplicativo e ganha 100 mil por mês. Diz aí, não é verdade, Irene? Esse menino que quis fazer como é que é? O aplicativo. Aí o que é um aplicativo? Injeção, que aplica. Aí é outra coisa. Aí ele fez esse aplicativo. Ele é daqui do Brasil? É mesmo? Chico não está inteligente. Quem é que não é inteligente hoje em dia? Até as crianças às vezes é inteligente. E ele é uma criança. Ele não está inteligente mesmo. Ele é uma criança de 14 anos. Não é uma criança. É, é uma criança. É verdade. Eu não tenho três, Irene. Eu não sou inteligente. Aonde eu sou inteligente? Na mente. Na possibilidade. Na capacidade. Tem um link agora. Tem um link com a Irene ao vivo. Agora. Agora que vem dizer isso? Zuzu, eu estou aqui debaixo de um pé de manga. Para quem trabalha com fruta, e principalmente a manga, o pé de manga está muito carregado. Está só do bom para quem trabalha com manga. Irene, essas mangas aqui é doce? Se fosse doce, estava numa lata. Eu não estava oferecendo manga. Estava oferecendo doce. Traga uma para mim. Mas eu vou morder para ver se essa manga é doce? Minha chapa não morre. Briga danada. Briga danada. Briga danada. Briga danada. Briga danada.